Música Superior Tribunal de Justiça estabelece tese de que devedor deve provar que imóvel rural é explorado pela família e não pode ser penhorado. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento ao julgar o tema 1234 sobre o rito dos recursos repetitivos. A tese firmada foi de que é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua empenhorabilidade. A proteção da pequena propriedade rural contra a penhora para pagamento de dívidas tem fundamento tanto na Constituição Federal quanto no Código de Processo Civil. Segundo essa previsão normativa, a empenhorabilidade desse tipo de imóvel depende de duas condições. A qualificação da propriedade como rural e a exploração da mesma pela família. A advogada Cintia Bruno Conterato, especialista em processo civil, explica por que o ordenamento jurídico protege a pequena propriedade rural contra a penhora. A questão da empenhorabilidade da pequena propriedade rural, ele tem corolado no princípio da dignidade da pessoa humana, que é o embasamento de toda a nossa Constituição Federal. O que o legislador visa com essa empenhorabilidade? Proteger, no caso, os pequenos produtores para que eles consigam ter uma renda mínima para sua subsistência e dar continuidade à sua produtividade agrícola. No julgamento do repetitivo, a ministra relatora, Nancy Andrighi, observou que o STJ já afirmou precedentes, estabelecendo que cabe ao devedor comprovar que a propriedade rural se enquadra como sendo de pequeno porte. Sobre a exploração do imóvel pela família, Nancy Andrighi citou que a segunda turma pacificou o entendimento de que o executado deve comprovar também que o bem é voltado para a subsistência familiar. Segundo a ministra, é mais fácil ao devedor demonstrar que a propriedade rural é objeto de exploração familiar, tendo em vista que, sendo o proprietário do imóvel, pode acessar o espaço livremente. Com a tese fixada, podem retomar o trâmite e os recursos especiais e agravos em recurso especial que estavam suspensos à espera da definição do precedente qualificado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti